Galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô trazendo aqui pra vocês mais uma versão aí de Nikkei Liberator, tá? Essa é uma das poucas versões atuais aí que funciona, né? Que são servidores privados e tal. E essa aqui, ó, é uma versão de 5 reais, tá? Você pode ver que ela tem 200 milhões de gold, tá? Tem alguns itens aqui, ó. Isso aqui é experiência, isso aqui é gold. Tem 300 desse aqui, 200 mil desse pra evoluir. E aqui o VIP, ele é VIP 20, né? VIP 20, level 117, tá bom? Tudo certinho. Agora eu vou mostrar pra vocês a versão de 50 reais. Bom, aqui vocês podem ver a versão de 50 reais, olha. Ela já está VIP 51 e 300 milhões de gold. Além de todos esses itens aqui, esse item aqui basicamente te dá qualquer um desses personagens, tá? Você tem 300 e tem mais 300 desse aqui que são os personagens de classe especial, né? Aqui, ó, tá? Porém, além de tudo isso, você tem isso aqui, né? Que é o prata. Isso aqui é o... Os artefatos. Isso aqui é muito bom. Deixa os personagens muito fortes. Vou mostrar aqui pra vocês. Só posso pegar 5, né? Vamos pegar 5 desse. Ó. Eita. Tá? 5, 7. Eita, eu abri muito. Tá. Enfim, agora o meu time todo vai ter esse 7. Isso aqui são equipamentos. Tá? Equipamentos de classe 40 que são muito raro. Tá? E, além de tudo isso, ó. Eu tenho todos esses personagens aqui que são de um grau ainda mais especial, né? Um grau lendário. É porque vem tudinho aqui. E não só isso, tá? Ainda tem outros personagens aqui que eu não liberei. Tá? Tem outros personagens aqui que eu simplesmente não abri ainda. Porque, né? E aí enchei minha mochila. Mas vou mostrar aqui pra vocês, ó. Mesmo enchei minha mochila, vamos... Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês. É tanto personagens que vai vir e chega a dar uma... Uma travadinha. Bora, irmão. Eu confio no seu potencial, Jogo. Porque eu deixei acumular os personagens. Devia ter pego tudo de uma vez. Ó. Foi. Quer dizer, ó. Chegou. Viu? E ainda tem mais personagens, tá? Ainda tem mais personagens aqui. E que vai lotar, né, macho? Coisas. Tá? Então tem tudo isso aí pra vocês se divertirem. O jogo é bem legal. Vamos montar um time aqui. Sarada. Só de classe especial. O Naruto com... O Naruto já de Boruto, ó. Muito top. Aí aqui o... O Minato. Eu vou fazer um time só com esse estilo aqui. Cadê? Sai, Sarada. Só com esse manto aí. Será que eu consigo? Será que tem personagens? Oxi. Ah. Tá. Porque um é o Naruto, o outro é o Minato. Mas basicamente é o mesmo... O mesmo negocinho. Vamos ver. Aqui acabou. Será que tem... Era. Qual foi? O Minato. E o Naruto. Ó. Tá aqui, Ed. Toma. Já era. E aí é só continuar fazendo tutorial. Mas nem precisa da power up. Porque o meu time tá quebradíssimo, né? Mas já que vocês querem tanto, a gente faz, né? Tem um chopperzinho aí pra gente brincar. Agora vê. Aqui eu consigo montar o meu time melhor. Por que não tá aparecendo? Eu não peguei os personagens? Será que eu sou... Ah. Será que as classificações só vieram desse tipo aqui? Será que foi isso mesmo? É. Eu acho que foi isso. Eu não tô vendo nenhum aqui. Tá. Tudo bem. Não tem problema não. Eu posso vir aqui e pegar os outros que eu preciso. Esse aqui. Não. Eu só quero um. Vamos procurar outro. Um adulto que seja parecido. Tem o Minato. Pronto. Será que eu já monto? Pronto. Olha o time. E eu ainda poderia colocar o Naruto Baryon, né? Será que eu acho que eu não... Eu poderia colocar ele. Eu não tenho ele aqui. Ele tá aqui, será? 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 Não, eu acho que ele é aqui. Vai aqui. Não tô achando o Naruto modo Baryon. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Enfim. Era pra ter o Naruto Baryon aqui. Só que eu não tô achando ele. Cadê? Viu? Montei. Tá. Montei o time aí só de... Manto da Kyube. Top, né? Aí, por exemplo. Eu quero montar um time só de Uchiha agora. Vamos lá. Aqui eu vou colocar um Uchiha bem bravo. Tem o Madara Dominator aqui atrás. Tem aqui esse. Aí tem esse aqui que é basicamente a mesma coisa. Só que o inverso. E aqui tem... Madara Dominator na frente. Madara Dominator. Itachi com Sussano. Eu posso colocar essa área? Posso, mas eu não quero não. Eu vou vir aqui. E vou pegar um outro. Ó. Tem o Madara aqui. Normal. Tem o Itachi. É. Do Tensei. Tem o Obito aqui. Tem o Sasuke Sussano. Tem o Indra. Ó. Tá aqui, ó. Naruto Modo Baryon. Não sei porque ele não achei. Não tinha achado ele. Mas tá aqui. Tem o Sasuke do Boruto, né? Mas eu acho que eu vou colocar esse daqui. Não. Não. Aqui é ruim. Ó. Tem, ó. O Madara aqui, ó. Normal. Esse aqui é o Madara com Sussano. E esse aqui é o Madara normal. Esse Madara com Sussano é bravo. Mano. Dá pra fazer um time só com o Madara praticamente. Sério. Dá pra fazer um time só com o Madara. Olha aí. Esse é um time top. Disse não é um time top esse. Tá? Então é isso. Até a próxima. Tchau.